O que é malto? Bem-vindo a fazer mais um vídeo da Cotomas. Sempre o mesmo. Vamos até Guimarães. Portanto, vamos apanhar a croma da margarida. Sempre a mesma merda. Aqui na trotinete do Tomás. Enfanto não é bom. Não é bom isto. Sempre a mesma coisa. Portanto, hoje vamos pôr a carrinha do Tomás e levar os autoglanos novos. Vamos até a penha partir. Amanhã penha novamente e pingo ceia. Por isso, bora lá malta. Chegámos aqui e ela já está a reclamar, olha. Estou a reclamar porque estás cheio da fome! Vou andar se ainda não tomei o que era almoço. Ainda bem, ainda bem. Está tão. É? Está tão. Foi longa. Aqui vamos nós. Está a chover caralho. Foda-se. Aqui vamos nós para Guimarães. Calma-te que agora não estou a falar. Não estou a caras. Vamos nós para Guimarães. Para... Para o quê? Como é que eu digo? Para o caralho. Pronto. Vai ser divertido. Vamos beber umas águas hoje. Vamos dançar. Eu só vou lá para beber água e dançar. Porque eu não bebo álcool. Então... É. Só beber água dançar. Talvez um sumo laranja. Quem sabe. Pronto. É isso. Isto podemos alivrar e é o caralho. É. 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 Já me pôs a trabalhar este caralho. A chorar da vista. É. É. Olha essa merda. Olá. Margarida Bandeira está de volta. Estamos aqui. Estamos aqui. Estamos aqui onde não sei bem o nome. Espera aí. Vou ter condom disto. Com licença. Onde é que estamos? Na VNA Graphics. Quem que és tu? Rafa. O que é que tu fazes? Realizar no gráfico. Tal. Quem quiser que venha cá. Vamos mostrar aqui um bocado do trabalho. Este é um barragem. Não sei se conhecem. Também não vale a pena conhecer. Mas já é ele. Então vamos já cortar isto. Aí está. Pronto. É tudo. Alguém vê a Margarida Bandeira aqui? Não. Por isso é tudo uma merda. Next. Vamos fazer turistas. Faz um coise turista. Vamos fazer turistas. Opa. Menino. Vamos fazer turistas. Vamos para o centro de Guimarães. Vamos experimentar as coisas novas. Tipo aquele show de tequila que é. Pronto. É turista. Mas é turista. Temos que beber só tequila. Porque é tradicional daqui. E pronto. Agora então dia 1. Dia 1. Dia 1. Estamos aqui a turistar. Isso é uma rua. Oi. Eu sou Margarida Bandeira. Este é um carro. O que você está fazendo? Como você pode ver. O que você está fazendo? Não sei. Estou apenas gostando da vida. Estou gostando. Este é o barragem. Sim. Boa. Boa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Me dá 1 euro. Quero andar. Vamos lá. Me dá 1 euro. Você tem 2. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Ó. Vamos lá. Vamos lá! T offras lá doisijo! T Including a communicão, pessoal! Tchau, tchau tchau. Tchau, tchau. eu não tinha visto olha aqui estamos em um lugar de um cachorro já que isso E acho que tem que passar um estilo diferente Vai ter que ser assim não é? Calma-te Faz lá sim Faz lá sim, é um tricadeiro O quê? Estivemos a comer um eiffel, não filmei Não, posso ter chocolate ainda, queres ver? Turistã no modo não sei quanto Não olha, acho que isto vai ser um cartaz a ver Que caminho bonito, eu gostava que vocês vissem isto, mas amanhã quase zoome Muito bonito, umas torres Está tudo bem, vamos fazer igual um trelo Isto é Vá tão bem Vá tão bem Michel Vá tão bem Gostava de encontrar a estátua do Dom Afonso e Ricos Mas não está fácil, ah o caralho Perdeu-se lá dentro do castelo Turistã Turistã Malta encontrei o gajo Encontrei o Dom Afonso e Ricos O dono desta merda toda E o primeiro rei de Portugal O que está o gajo? Não se faz homem como este caralho O que é turista? O que é turista? O que é turista? O que é turista? Querias tu apanhar um homem deste? Já não se faz homem como este caralho Estás a curti-los E agora somos oficialmente turistas Como é do Instagram Só para informar que somos mesmo turistas 100% agora Acertámos no autocarro Estou orgulhosa Estou orgulhosa Queríamos alguma coisa a saber? Tirei o curso há bocado Sim senhores A turista olha Não se aguento Aqui está a malta tarda Mas Carrinha personalizada Aqui traseira Não sei se já filmei mas amanhã mostro Acabou de sair da placa E agora aqui a Magui vai dar a despedida Olá pessoal estou aqui com as minhas bolachas São que horas são? São 11 da noite Já estamos aqui desde não sei O dia foi positivo Tivemos a fazer turistas Sinto que não estamos preparados para fazer turistas Eu sinto que precisava de alguma indicação Visitámos Pai 5% da cidade Mas pronto Pronto Viemos aqui o dia todo com o Rafael Já está a parte de nos ver Já não curte nós E dizem que a noite vai ser perigosa Afeta a atenção perda à destruição Beijinhos e abraços pessoal